Mandei o vídeo com a música, agora nós vamos aprender a usar acordes e a batida da música, tá? Primeiro a batida, mão direita, nós vamos usar o 3x4 A batida ainda, dentro do 3x4, né? Aquela batida guarânia Tá, 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 tá Então a batida vai ficar assim Sempre a mesma batida do mesmo exercício, tá? A gente vai trabalhar ela bem pra ficar fixo Ok? Essa é a batida da música Ah, os nossos acordes, o que nós temos de novidade? Nós temos dois acordes com sétima Porque nós, eu já passei pra vocês todos os acordes maiores, né? São dois acordes maiores com sétima Nós temos o Si com sétima e o Lá com sétima, tá? Acorde menor, eu passei alguns, esse acorde menor que tem na música Em outros exercícios, numa outra música, né? Que seria o Mi menor Então não há segredo do Mi menor Mas vamos fazer a revisão de todos os acordes O primeiro acorde que nós temos é o Ré Que é onde está partida a música, né? Lá vai a xalana Então, o Ré é aquele que a gente aprendeu nos acordes maiores Seguindo o nosso estudo, ok? O próximo acorde que nós vamos ter já é um acorde com sétima Que é o Lá com sétima O que eu tenho aqui? Eu tenho a sétima no acorde Eu só vou mostrar o formato E quando eu fizer os acordes com sétima Todos eu vou mostrar as notas que estão nele Eu quero que vocês façam só o formato, tá bom? Ele parte do Lá Qual que vai ser a diferença? O Lá maior é os três dedos juntinhos, né? Na corda Quatro, três e dois O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o dedinho Posição certa dos dedos, tá? Tira o dedinho E vamos descer o dedo três Para a corda dois Na mesma casa Temos que deixar a corda sol Que é a corda três Solta, tá? Então, nós vamos tocar aqui, ó Daqui para baixo Esse é o Lá com sétima Se você quiser tirar um print, ó Ok? Só esses dois dedinhos aqui, ó Na corda quatro E na corda dois Beleza? Lá com sétima Lá maior com sétima Agora nós vamos fazer O próximo acorde Que é o Sol Lembra do Sol maior? Nós vamos usar essa Na nossa música Ok? Sol maior Esse eu ensinei nos vídeos anteriores, tá? Nos vídeos anteriores Que falam sobre o... Os acordes maiores Ok? Sol maior Próximo acorde É o Si com sétima Eles não estão em ordem na música, tá? Vai ter muita repetição de Ré, Lá e Sol Só Só que vai ter um momento Que vai ter o Si com sétima E o Mi com... E o Mi Mi menor Tá bom? Vamos lá? Cinco sétima Só no formato Dedo um aqui, ó Na corda Ré Na corda... Nossa, corda Ré Na corda quatro Ok? Dedo um aqui na primeira casa Corda quatro Dedo dois Na corda cinco Casa dois E dedo três Na corda três Casa dois Ok? Da onde a gente vai tocar o Si com sétima? Daqui, ó Da quinta corda Pra baixo É essa nota aqui Ok? Pra ele ser um Si com sétima completo Nós vamos ter esse dedinho aqui, ó Ok? Só que Da minha música Eu uso esse Si com sétima aqui, ó Beleza? Tranquilo Ele elimina uma Uma das notas Do Si maior, tá? Que seria o Fá sustenido Ok? Eu quero esse aqui Ok? Então, lá de novo Dedo um aqui na corda quatro Na casa um Dedo dois na corda cinco Na casa dois E dedo três Na corda três Casa dois Beleza? Cinco sétimo Aí depois desse ciclo sétimo Tira a prende rapidinho, ó Beleza? Agora vamos O Mi menor Os dois dedos lá Na segunda casa Lembra? Lembra dele, né? Do Mi menor, ó Dedo dois aqui, ó Na quinta corda Segunda casa Dedo três Na quarta corda Segunda casa também Mi menor Ok? Beleza? Agora o que vocês vão fazer? Eu já passei esse estudo Duas músicas Lendo o compasso Uma música já tem a batida Três por quatro Como a gente conta Cada compasso Eu quero que vocês Treinem sozinha Sozinha essa música Já com a imagem Que eu mandei A música que tá completa Tá? E vocês vão ler E vão tentar acompanhar Eu não vou destrinchar primeiro Só vou destrinchar Depois Mostrando cada compasso Tudo Só depois Eu quero que vocês estudem Tá? Comecem a estudar Essa música também Tá bom? Então vamos revisando Vamos revisar Ré maior Lá com sétima Sol maior Si com sétima E Mi menor Nós vamos usar todas essas notas Na nossa música Tá bom? Ok? Por enquanto é só isso Até a próxima Tchau